Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje é um domingão, tá um dia bonito lá fora Acordei agora há pouco, desci pra tomar café Mas já vou subir pra arrumar a cama Se tem uma coisa que eu coloquei na minha rotina nessa quarentena Foi arrumar a cama, porque como durante o dia a dia A gente acorda muito cedo, sai cedo, então acaba deixando a cama sem arrumar Mas isso foi muito bom, gente Deixar tudo organizado é muito bom, né? Sempre quando dá é bom Então eu quero te convidar a ficar comigo aí nesse domingão Vamos ver o que vai sair pela frente, tá gente? Já tomei meu café, vou subir agora e começar pela cama E depois fazer o almoço, tá? Então eu quero convidar você que não é inscrito Deixa já a sua inscrição aí no canal Vem fazer parte dessa família, tá? E os inscritos, gente Por favor aí, ó Apoie aí o canal Dê like e compartilhe com os amigos, tá bom? Então vem comigo pra mais um vídeo Vem! E aí Se inscreva no canal Gente, essa coxa aqui é do meu enxonval de casamento Eu fiz 19 anos de casada Eu acho que é 19, gente Fiz até esse mês que passou E eu comprei logo quando a gente ia casar Ela é dupla face Ela é motivo náutico Motivo fundo do mal Tem conchas, estrelinhas Esse outro tipo de concha Ela é muito bonita e ela é dupla face Ela é um salmãozinho Não é rosa não Não sei se vai aparecer rosa aí Só que ela é de casal, gente Aqui que eu faço Eu Eu utilizo ela assim mesmo Ela é um pouco pequena Ela é um pouco pequena pra cama Mas dá pra aproveitar, né? Pronto, gente Cama arrumadinha, né? É fácil de manter Agora eu vou dar uma ajeitadinha ali E colocar a plantinha Pra tomar um sol ali, gente Aqui, ó, gente Eu pego sempre essa plantinha aqui Olha como ela tá crescendo Eu achei que aqui ela se deu muito bem Aí eu vou Eu coloco aqui na janela Deixa eu apoiar aqui Vou tomar uma mão só Eu coloco aqui, ó Pra ela tomar um solzinho E eu vou molhar Regar ela um pouquinho Vou dar uma ajeitadinha só aqui Eu coloquei por enquanto, gente Essa minha Esse meu tapetinho aqui, ó No chão Só pra evitar Eu tô evitando o máximo De ficar Arranhando, né? O piso, né? Aqui eu já dei uma ajeitadinha Falta só passar um paninho Mas depois quando eu subir Eu passo Deixa eu pegar um pouco de água Pra molhar aqui a plantinha Sempre eu subo Com uma jarrinha de água, gente Pra beber Aí sobra, né? Vou molhar aqui Deixa eu molhar aqui a janela Dá muita poeira aqui Olha que linda que ela tá ficando, ó Bom, gente Já tá arrumadinha aqui, ó Tá organizada Ontem é tardinha Eu passei pano aqui no quarto E agora tá sendo uma maravilha A gente passar pano nesse piso, ó Se eu soubesse Eu teria colocado antes Coloquei a plantinha ali, né? Puxei a cortina Fechei um pouco mais a janela Porque daqui a pouco Vem uma claridade só Vem sol pra cá a tarde, né? Que já tá quase na hora do almoço Mas a gente ainda toma café, gente Primeiro a gente toma café E depois é que a gente almoça Hoje a gente almoça mais tarde, né? Hoje é domingo, né? Domingo, deixa eu ver que dá Hoje, gente Nessa quarentena a gente se perde tanto Na data 14 de junho 14 de junho Ai, não tem prazer maior, né, gente? Deixar a nossa casinha arrumadinha, né? Então, pessoal Oma aqui é mais uma faxina, né? Há mais uma arrumação aqui Eu vou lavar essas rolotas, né? Que ontem eu deixei tudo por aqui, gente Não Não quis lavar nada Então vamos lá começar Pra gente fazer o almoço, né? Pessoal, a bagunça aqui impera na cozinha Eu... Meu marido trouxe um filezinho ali de frango Que eu vou estar fazendo pros meninos Que eles... Aqui em casa eles gostam muito de frango Mais frango do que carne vermelha, né? E aqui são as louças pra guardar, tá, gente? Mas eu vou guardar agora isso aqui Pra poder estar iniciando o almoço Vamos lá comigo? Pronto, gente Já adiantei aqui, ó Ali é a máquina que tá funcionando Tá lavando esse barulho Vou deixar isso aqui pra secar Aqui no tapetinho Esse aqui eu lavei agora, né? Essa tigelinha Gente, esse tapetinho aqui, ó É maravilhoso, tá? Eu indico muito Ontem eu tava assim Ele que eu tinha posto pra lavar Eu tava escorrendo a água Tudo aqui, ó Porque como minha área aqui De trabalho é pequena, né? A minha área molhada É daqui até ali A pião em vinte, né? Então eu só tenho esse pedaço aqui Pra me apoiar É... 60 centímetros só, gente Pra me apoiar na cozinha Aí eu tenho que deixar Às vezes a louça aqui, né? Pra tá fazendo as outras coisas Mas já guardei aqui Coloquei o arroz aqui, ó Pra fazer um arrozinho Pra escorrer Ali é o saco do frango Que eu tirei aqui, né? O filézinho Pra temperar, lavar E aqui é o sacador Ali são as panelas Que eu vou utilizar Eu já coloquei pra ali, né? Então vamos lá A partir do almoço, né? É por isso, gente Como eu tenho só esse pedacinho Aqui de apoio É por isso que a minha intenção É quebrar essa parede aqui, ó Na cozinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó Essa daqui, ó Aqui, ó É a pia E aqui é a geladeira E tem essa paredinha Essa paredinha aqui Ela não é estrutural Ela pode ser quebrada Pra por quê? Porque aí eu fazia A sala de jantar Traria a mesa pra cá Pra essa direção E me daria suporte, né? Pra eu colocar as coisas Em cima da mesa Pra eu cortar alguma coisa Só proteger, né, gente? Me servia como A mesa me servia Como uma bancada Porque eu não queria Colocar a bancada Justamente pra não perder espaço Então era essa É essa a minha intenção Mas não sei se meu marido Vai concordar Ele tá Não tá querendo muito não, né? Mais obra E eu tô querendo muito, gente Porque é muito difícil Trabalhar só com esse pedaço aqui, tá? Então vamos lá No almocinho Gente, eu coloco o alho aqui Nesse potinho Porque o alho dá muito cheiro, né? Aí você não perde No pote Vou colocar aqui Que eu tô usando Esse pilãozinho aqui De De mármore, né? Pronto Já bati aqui Vou deixar aqui Deixa eu guardar isso aqui Deixa eu guardar isso aqui Gente, eu não costumo usar água quente no arroz não Eu coloco água normal mesmo Quem de vocês aí tem esse hábito? Quente ou natural? Água quente ou natural? Eu coloco natural Só corrigir o sal aqui Vou tampar Agora vamos passar pra cá, né? Vamos continuar aqui Corrigir o sal também, que aí eu coloquei pouco sal Isso aqui, gente, eu vou fazer empanadinho Porque as minhas comem mais Agora eu vou deixar aqui pegando um pouquinho de tempero Enquanto isso, enquanto eu ficar ali pegando um pouquinho de tempero, eu vou fazer uma saladinha rápida aqui Então, gente, pra saladinha eu vou estar usando aqui Já tá tudo higienizado, tá? Vou utilizar esse repolho Eu gosto muito de repolho, salada de repolho Rala, fica fininha aqui, ó Tá bom, não vou usar tudo, gente Que o pessoal não comprou Vou ralar esse restante de pepão aqui Vou ralar esse restante de pepão aqui Ratear, né? Vou colocar uns palmitos desses Que eu vou cortar ainda Pronto, já tá pronta aqui Gente, eu não sou chegada a palmito não, tá? Coloco porque meu marido que gosta Ele e meu filho só Meu filho até que come, né? Mas não sou chegada não Eu já vou temperar logo isso aqui Vou pegar aqui no dedo mesmo O salzinho Um azeitinho Opa, um azeitinho Bom, gente, já tá pronta aqui, ó A saladinha Vou deixar aqui A coberta, né? Para os meninos comerem Tomate eu não costumo ralar, não Azeite tá tão fininho Colocar mais aqui em rodela Pronto Aqui, gente, o arrozinho já tá pronto Vou desligar o fogo E eu deixo ele tampadinho E eu deixo ele tampadinho por um tempinho Tá bom? Aí aqui eu coloquei já o óleo na frigideira Que eu vou tá fritando Primeiro uma banana da terra E depois o franguinho Bom, gente Banana da terra Só eu que como com meu marido Vou ficar com alguma aqui Pra... Eu amo banana da terra Frita, gente É muito bom O sabor agridoce, né? Esse barulho, gente É o depurador de ar, tá? Tem que ligar Eu tenho muito hábito de usar Esse depurador E eu acho que ele ajuda Muito a amenizar a gordura Na cozinha, gente Ó, gente Tá falando douradinha Bonita Tá colocando aqui Junto com o frango, né? Ó Primeiro a banana Porque aí o óleo Mantém ainda o óleo limpo, né? E depois o frango Porque o frango já começa a sujar Porque hoje eu passei só o frango no trigo Vou deixar aqui do lado de mim Colocar agora o frango, ó Gente, o feijão eu deixei ali no micro-ondas Pra esquentar ali Tem um pouquinho Eu não como feijão Né, meu filho Aí vai ficar pro... Só pro meu sobrinho Meu marido de origem Vai comer hoje Não, porque ele não quer que eu jogue Vamos ver aqui Como ficou a ficção Vou tirar aqui, ó Vou tirar aqui Coloquei a banana Coloquei a banana em outro prato Aqui, ó, gente Fiz um pratinho aqui Coloquei aqui a banana da terra Pãozinho, pãozinho, vou fazer o paninho, pãozinho, pãozinho Amo salado de pãozinho, gente E o arrozinho Então vamos lá e bom apetite Aqui pessoal, já almocei, já arrumei aqui, ó Lavei a louça do almoço logo Eu deixei aqui no tapetinho Ali eu uso abacate Que eu peguei lá daquela minha sogra, né Eu trouxe de lá Ela tem um terreninho lá E sempre dá muito abacate, eu vou distribuir aí Mas o restante já passei o paninho aqui também Tirei a passadeira pra lavar Coloquei pra lavar, gente, tudinho E passei ali logo na casa Ali é uma roupa ainda que eu vou deixar de molho Mas já estendi Agora vou tomar um banho pra descansar um pouquinho Pessoal, vou tomar um banho agora, né Peguei um batonzinho desse aqui De sobremesa, né E deitar aqui, gente Vou deitar e descansar um pouquinho Ali, meu marido sentou ali, ó Já repuxou o tapete Vamos lá, então, tomar um banho Eu vou tomar um banhinho agora Pessoal, já tomei meu banho Eu tô usando esse kit aqui, ó Da Alphaparf O desamarelador, né Para cabelos loiros não amarelados Desamarelador Aí eu uso ele Esse aqui é o shampoo E esse aqui é uma máscara Gente, o shampoo Ele deixa o cabelo super áspero, né Mas a máscara Logo em seguida Ela hidrata muito Muito mesmo, tá E eu tô gostando muito dessa linha Da Alphaparf E é isso Bom, gente Já se passaram algum tempo aí, né Eu já descansei Já acordei Meu sobrinho tá aqui Levei ele Para a casa dele Voltei agora Já tá noite Vou comer um cachorro-quente aqui, ó Esse aqui eu fiz ontem E eu gosto de cachorro-quente assim, ó Gente Salsinha inteira E o E o molho Com cebola Assim, ó Em pedaço Cebola Pimentão Tomate Entendeu Assim que eu gosto de cachorro-quente Bom, essa vai ser minha juntinha Com o do meu filho, né E é isso aí, gente Aqui eu continuo lavando roupa, gente Mais uma lavada Roupa, na verdade eu coloco O pano do mope, né O refil, um tapete Tô lavando alguns paninhos Eu lavo tudo na máquina, gente Não lavo nada na mão Tá bom, gente? Então, pessoal Ao som da lavagem de roupa Ao som da máquina Nos fundos, né Vim me despedir aqui de vocês Muito obrigada Por ficar comigo Durante esse dia Foram coisas rápidas Que eu fiz aí Que eu compartilhei aí Com vocês, tá bom? Mas sempre feito Com muito carinho E muito amor Pra vocês, tá bom? Então Vou me despedir por aqui Fique com Deus Uma ótima semana aí Iniciando, tá? Que Deus derrame bênçãos Sobre sua família Sobre seu lar Tá bom? Um super beijo E tchau